Jornada milionária. Tudo o que você precisa saber para ganhar dinheiro no automático. Eu cresci numa família onde o normal era ter dívida. E olhando aquilo eu pensei, eu não quero isso pra mim. Então grande parte dos arquivos aqui, de fato, eu encontrava situações onde eu via, nossa, eu tive um exemplo negativo aqui. Por exemplo, em 96, os meus pais tinham um celular. Ninguém tinha celular naquela época. Era aquele grandão. Era um grandão. Era pra falar entre eles e talvez com a Bírio Diniz, né? Porque era outra pessoa que tinha celular no Brasil. E era caríssimo. Era muito caro. Então eu não sei por que cargas d'água eles tinham celular naquela época, mas tinham. Não tinha ninguém pra falar. Então vendo aquele tipo de coisa, eu falei, poxa, eu não quero me comportar igual os meus pais nesse aspecto. Em vários outros, minha mãe é uma pessoa ímpar, em termos de generosidade. Meu pai é a pessoa mais culta que eu conheço. Meu pai fica me zoando de homem de poucas letras, né? Eu leio pra caramba e ele fala homem de poucas letras, porque ele é muito mais culto do que eu. Só que nesse aspecto financeiro, eles foram um modelo que eu falei, eu tenho que sair diferente disso. Então o meu modelo de dinheiro não pode ser igual ao dos meus pais. O termostato deles estava marcado naquela época, mudou ao longo do tempo, mas estava marcado pra negativo. Porque o normal pra eles é não ter patrimônio e tá devendo. Sim. Então quando eu vi aquilo, eu falei, eu tenho que mudar. No meu caso, foi o oposto. Meus pais sempre com mindset poupador, nunca vi nenhum problema na minha casa, nunca brigaram por causa de dinheiro, nunca, zero. Eu sempre soube que tinha, não sabia quanto, eu sempre soube que tinha ali. Meu pai era poupador, minha mãe também. E nunca vi ninguém ligar, nunca vi dívida, nem eu nem os meus irmãos. E eu era o... como é que você chamou seu pai? Desligado. Eu era desligado, cara. É tipo, ah, tá bom. Eu dava de ombrinho. Eu tenho uma... Ah, tá bom. Ah, esqueci de pagar uma conta. Ah, tem juros. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. E aquilo foi acontecendo e meus pais odiavam essa minha atitude. Odiavam, odiavam, odiavam. E eu lembro que minha mãe tinha umas frases... Até caberia uma frase da minha mãe aqui. Ela falou assim, filho, quem guarda tem, quem não guarda fica sem. Então, velho, você tá louco. Você tem que guardar. Meu pai também. Pô, cara, você precisa guardar o seu dinheiro, assim por diante. No meu caso, foi... o que mais me incomodou no mindset, que não foi o mindset dos meus pais, que era o meu mindset, é que eu era aquele cara que o dinheiro entrava. Eu nunca fui um cara que ganhei pouco. Mas eu não via. Ele escoava. Você nem sabia pra onde? Cara, não sabia. Eu olhava assim e falei, meu, eu ganhei 6 mil reais esse mês. Tô te falando assim, sei lá, 2005. Que era muito mais grande. Eu morava em Santos, sou educador físico. Você ganhava 6 mil reais no mês? 6 pau e 800. Em 2005, eu tava pra entrar no exército. Eu entrei em 2006. O salário do oficial, depois que ele se formava, era 2 mil. Eu pensava, cacete, 2 mil reais. Cara, eu via grana. Era muito dinheiro? E eu lembro que eu comentava com os amigos meus. Pô, você tá ganhando quanto? Pô, eu ganho 6 pau. Os caras 6 pau e cadê? Eu falei, não sei. E eu guardava, sei lá, eu gastava 7. E era uma zona, uma bagunça. Até o momento que isso acumulou, velho. De uma forma que eu fui, 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 sei lá, 2008. Falei, cara, eu entrei aqui numa enrascada, meu. Você chegou a ter dívida? Muito. 150 mil. Nossa, que isso, cara? 150 pau de dívida. E aí eu falei, cara, entrei numa enrascada. Eu preciso sair dessa enrascada. O que me tirou da enrascada foi o empreendedorismo. Foi venda. Foi aprender a pegar uma coisa, ganhar dinheiro com livro, com palestra. Aí eu fui levantando. E aí quando eu vi, eu falei, cara, se eu sou esse cara que consigo fazer essa grana, eu vou ter que aprender a segurar essa grana. Então o meu mindset foi o mindset da riqueza, só que eu tava com dívida. Eu não tinha o mindset do poupador. Só que enquanto eu tava levantando pra pagar minha dívida, eu comecei a gostar de pegar grana e guardar grana. Pegar grana e guardar grana. Hoje eu tenho o mindset do poupador, o mindset de fazer dinheiro e assim por diante. No meu caso, eu tive boas lições lá em casa, mas eu era meio da pavirada mesmo. Ela começou a usar a rede social, falando de alimentação, de estilo de vida. E ela cresceu muito rápido. Em seis meses, ela bateu o que eu achei um número irreal na época. E hoje as pessoas acham que é pequeno, né? Ela bateu 100 mil inscritos no YouTube. Bom, bom. Eu pensei, caramba, 100 mil pessoas. Do nada, sem ajuda é incrível, cara. Exatamente. E eu comecei a pensar, e se eu fizer a mesma coisa no nicho de finanças? Porque na época, quem tinha era o Tiago com uns 300 mil inscritos. A Natália Arcuri tinha um pouco mais do que isso. E tinha o Cerbasi, que é muito antigo, tem vários livros. Mas você não tinha tantos nomes quanto existem hoje. Eu pensei, vou entrar nesse mercado. Aí teve muita gente que falou pra mim, tá saturado. Eu pensei, bom, se tiver saturado, eu preciso só de mil pessoas. Se eu tiver mil pessoas que gostem muito daquilo que eu faço, me pagando mil reais, eu tenho um milhão. Pra mim tá ótimo, pô. Um milhão resolve a minha vida plenamente, né? Total. Aí entrei nesse mercado. Felizmente, eu consegui muito mais de mil pessoas me assistindo. E logo no começo, teve um evento do Robert Kiyosaki, que é o autor daquela série de livros Pai Rico, Pai Pobre aqui no Brasil. E o Tiago foi um cara chamado pra ir nesse evento. Eu esbarrei com ele lá. Fui cumprimentar o Tiago pelo trabalho dele. Tirei uma foto com ele. Na época, ele conseguia andar num evento sem ser parado a cada momento, né? Ele já tava famoso, mas ele era famoso num nicho muito específico de pessoas. E aí, quando eu postei a foto no Instagram, ele viu que eu tinha um perfil, começou a me seguir, a gente começou a trocar umas ideias. E aí nasceu uma parceria que durou quatro anos até virar uma sociedade. Eu com o Joel foi basicamente a mesma coisa. A gente foi ficando amigo e tamo aqui, né? Tamo aqui, cara. Mas o Pedro tem uma coisa legal, a parte da história dele que eu não conto agora, que ele foi do Exército há muito tempo, cara. Eu fui 11 anos do Exército. É mesmo? Eu era paraquedista, eu era primeiro de turma na Academia Lutada das Agulhas Negras. E, cara, tem umas histórias que eu escute só depois. Ih, cara, eu era oficial do Exército. Número um, número um. Número um, cara. Eu fui o primeiro da minha turma. Tanto que quando eu tava pra ir embora do Exército, até o meu avô, pro meu avô ia ser general. Ele falou, você não vai ser general? Eu falei, eu não vou ser general. Eu vou embora. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né? Porque a internet, em apenas cinco anos, foi em 2017, na verdade, quatro anos, mudou demais. Pô, como é que era receber ordem de gente burra, cara? Cara, eu vou te falar o seguinte. Lógico que tinha pessoas... Eu fiz isso. Eu recebi ordem de gente burra. Você foi recrutado. Só que eu fui a Bras Negras, né? Eu só não estudei pra caralho pra passar. Eu nem fiz essa prova. Algumas das pessoas mais inteligentes que eu conheço são caras que estão no Exército e vão ficar lá a carreira toda. É mesmo? Sim. Você pega, por exemplo, o meu comandante na Academia Militar das Agulhas Negras foi comandante do Exército há pouco tempo. General Leal Pujol. Ele foi primeiro em tudo que ele fez. Ele foi primeiro na AMAN. Ele foi primeiro depois no curso de capitães. Foi primeiro no curso dos coronéis, chamado Escola de Estado Maior. Foi primeiro em tudo. Então, ele foi primeiro de ponta a ponta. Foda. É o Lewis Hamilton, da Academia Militar, assim, da formação militar. Então, lá eu conheci pessoas brilhantes. Só que eram caras que usavam a inteligência deles praquilo. Pra vida do funcionalismo público, né? E eu não sou mais inteligente que esses caras, mas acho que eu fui mais esperto. Porque eu pensei, onde que eu posso botar o meu foco de maneira a ter o maior resultado possível? E é no mercado financeiro. As recompensas do mercado financeiro são tão grandes que vale a pena, mesmo não sendo uma dessas cabeças brilhantes, se posicionar nesse mercado. Porque se você pegar uma migalha desse mercado, você tá rico. Então, foi o meu foco. Eu falei, tenho que ir para o mercado financeiro. E a janela que eu vi pra isso foi redes sociais. Eu vi as blogueiras fazendo stories, esgotando produtos. Eu pensei, não tem ninguém fazendo stories no Instagram falando de finanças ainda. Mas por que que tu tinha tesão em mercado financeiro, assim, mesmo sendo militar e tal? Tu tinha algum background? O que aconteceu? Eu comecei a investir quando eu tinha 17 anos. Com 17 anos, eu ganhei meu primeiro salário. E a minha família, é uma família de classe média, nunca me faltou nada, mas eles sempre tiveram muito pano com dívida. Os meus pais, inclusive, se separaram. Parte do problema, com certeza, veio do dinheiro. Então, eu vi aquilo acontecendo. Nada faltava, mas não sobrava nada. Eu não tinha dinheiro pra levar uma garota no cinema, por exemplo. Eu falei, eu não quero viver isso. Então, eu fiz o concurso público pra sair de casa o mais cedo possível. Saí com 17. Com o meu primeiro salário de 400 reais, eu pensei, vou investir. Até porque era uma época onde todo mundo tava investindo em bolsa, mais ou menos parecido com agora. Dentro da realidade daquela época, com menos informação disponível. Era 2006, você comprava ações da empresa de salsicha do Tio Ted. O negócio dobrava no outro ano. Então, eu investi 100 reais naquele ano, em um fundo de investimento. E dois meses depois, eu tinha 140. Que, em termos absolutos, é pouca coisa, 40 reais. Só que era 40% de rendimento. Então, depois que isso aconteceu, lógico que subiu, caiu. Mas aquilo virou a chave na minha cabeça. Eu pensei, eu tenho que descobrir como é que funciona melhor esse mercado. E fui fazendo isso, até o ponto que eu já tinha um patrimônio cujos rendimentos eram maiores do que aquilo que eu ganhava como militar. Então, nesse ponto, eu falei, agora eu já posso sair da minha carreira, começar uma outra carreira. Inicialmente, eu pensei em ser o bastidor da minha esposa e tentar o mercado financeiro. E aí, acabou que eu saí do bastidor dela porque o mercado financeiro explodiu tanto. Graças a trabalho feito pelo Tiago, a Natália, outras pessoas muito grandes. Mas a bolsa subindo também. Foi uma mudança. Era o fim do governo Dilma, o começo do Temer. A bolsa começou a decolar. Bitcoin saiu de 2 mil reais para 70 mil. Aquilo mudou de patamar as minhas finanças e, como eu estava mostrando isso acontecendo em rede social, eu também consegui uma boa audiência com isso. Tu já tinha Bitcoin nessa época aí? Eu comecei a juntar Bitcoin em 2014. Porra, começou bem. De graça na internet. De graça? De graça. Tinha nos sites que dava Bitcoin se você clicasse nos anúncios. Exatamente. Entendi. E aí, inclusive, foi interessante isso. Porque eu escrevi um artigo mostrando nove sites que davam Bitcoin de graça. Hoje, a maioria não existe. Tem um outro que ainda existe. E você ganhava essa recompensa e, na época, o Bitcoin não valia nem 500 reais. Então, eu estava juntando Bitcoins nessa época e eu mostrei para um amigo meu do quartel, para o Diogo. Até hoje a gente conversa. Falei, Diogo, estou juntando o Bitcoin dele. Aquela moeda de terrorista, né? Falei, é essa daí mesmo. E aí, quando eu mostrei o quanto eu tinha, eu tinha uns 6 dólares. Ele falou, porra, você tem 6 dólares em Bitcoin? Começou a rir da minha cara. Só que aquilo que era muito pouco foi crescendo. Eu fui ganhando mais. O valor foi aumentando. E só com esse site, sem gastar 1 real, eu juntei 9 Bitcoins na época. Caralho! E, graças a isso, hoje eu estou bilionário. Mentira. Essa parte não é... Mas eu não fui vendendo no topo, né? Eu fui vendendo aos poucos. Então, vendi a 7 mil, a 15 mil, a 20 mil, a 58 mil lá em 2017. Aí, bateu 70, caiu. Depois, eu fui comprando de volta. Mas, até hoje, eu tenho essa convicção. Hoje em dia, né? O programa que eu trabalhava, né? Como repórter na Record. Sugeri um quadro de transformação financeira. Eu sempre fui apaixonada por entretenimento, por realities de transformação. Falei, por que não fazer um reality de transformação pras pessoas? Pegar gente endividada, transformar essas pessoas em investidoras em 4 semanas. Um negócio bem uau, assim. E foi aí que tudo começou. Porque, né? O diretor do programa falou, olha, Nath, sua ideia é tão boa, tão boa, que o apresentador vai fazer. Eu acho que esse foi o momento chave, assim, sabe? Que foram esses dois nãos que me forjaram, assim. Eu escolhi não ter ódio, não ter ranço. Todo mundo fala, ai, hoje, esse chefe. Falei, gente, eu não penso sobre isso. Porque não é sobre você se vingar e sobre aquele que te puxou o tapete. Não, tipo, é sua escolha. Eu decidi ser a maior influenciadora de finanças do Brasil naquele momento. Porque ele falou pra mim, eu perguntei, por que eu não? Ele falou, porque você não é uma especialista. E o outro é. Tipo, você é só uma repórter. Mas naquele momento que ele me deu o argumento, ele também me deu uma chave. Falei, ah, então eu preciso de um carimbo? Então eu vou virar a maior especialista em finanças do Brasil. E aí eu comecei a estudar. Ganhei prêmio nacional de planejamento financeiro lá pelo IBCPF, que hoje é o Instituto Planejar. Comecei a estudar economia comportamental e prêmio, 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 prêmio. Mas eu continuei lá, porque isso foi 2012. Eu fiquei três anos tentando fazer esse projeto dar certo lá dentro. E era sempre, tipo, ah, isso não é importante. E as pessoas na TV falam assim, né? Tipo, o seu projeto não é importante. Vai lá cobrir aquela matéria lá, nada a ver. E eu criei um projeto paralelo. Então eu usei aquilo que eu tinha mandado. Coloquei o projeto na Biblioteca Nacional. Comecei a bater em todas as portas de produtoras, de emissoras, de TV a cabo, TV aberta, TV do interior. Rádio, pequeno, médio, grande. Não, 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 não. Três anos de portas batendo na minha cara. Quando eu achava que tava perto, não, não vai. Aquela coisa começa a se criar, a pessoa começa, tipo, a, sabe, ser mais evasiva. E aí eu falei, quer saber? Eu vou criar meu blog. Aí primeiro criei um blog. Peguei o nome do projeto lá, que eu tinha colocado, né, do programa Me Poupe. Me Poupe era o projeto do programa, do reality que eu tinha criado. Não era pra ser a empresa. Falei, ah, mas esse nome é bom, né? Tipo, eu que tinha criado e tal. Vou dar o nome desse blog de Me Poupe. Isso foi, acho, fevereiro de 2015. Quando foi junho, falei, quer saber? Esse negócio de YouTube tá bombando. Tinha Kéfera, Felipe Neto, etc. Tal, canais com um milhão de pessoas. O maior canal de finanças da época tinha 40 mil inscritos. Falei, então eu vou fazer um canal do YouTube pra mostrar pro meu chefe da TV que eu sou capaz de fazer isso que eu tô querendo fazer. Foi por isso que eu fiz o canal do YouTube. Não era pra ser o maior canal de finanças do mundo. Era pra provar pra ele, porque assim, provando pra ele, eu ia conseguir ter o meu espaço na TV que eu queria. Também não deu certo. E aí, quando foi dezembro de 2015...